Em Naruto, existem habilidades que são passadas dentro de um mesmo clã através da linhagem sanguínea. Elas são chamadas de Kikei Genkai. E hoje nós vamos conhecer as 10 mais poderosas de Naruto. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Mas antes da gente começar, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Curte vídeos de Naruto? Já comenta aqui embaixo qual próximo vídeo vocês querem ver aqui no canal. E a gente não vai ter os doujutsus ou jutsus oculares de Naruto dentro desse vídeo aqui. Porque eles ganharão um vídeo particular só pra eles. Agora, bora pro vídeo. Em décimo lugar, nós temos a liberação de gelo. Através da união dos chakras de vento e água, essa Kikei Genkai que pertencia ao clã Yuki, levou seus portadores à ruína. Seu enorme poder era tembido por toda sua vila, que levou os membros desse clã a serem perseguidos e exterminados. E não é por menos, seu poder foi capaz de impressionar até mesmo o Kakashi. O Haku foi quem nos mostrou todo o potencial dessa Kikei Genkai, ou tudo que ela pode fazer. Ele era capaz de criar laminas de gelo, agulhas de gelo extremamente rápidas e mortais. Mas também tinha uma técnica, que era a dos espelhos demoníacos de gelo. Que foi dito pelos abusos ser uma técnica invencível. Em nono lugar, nós temos a liberação de tempestade. Usada pelos shinobis do País do Trovão, essa Kikei Genkai causa muita confusão. Pois seu nome leva a acreditar que ela se trata da manipulação de nuvens de tempestade. Mas não é bem isso ou não é isso que ela faz. A liberação de tempestade através da união dos chakras de relâmpago e água, gera raios de eletricidades. Que mais se parecem lasers. Esses raios são muito rápidos e são teleguiados. Eles conseguem acertar o alvo com uma precisão assustadora. Darui é o usuário mais notável dessa Kikei Genkai. Mas Madaru-chiha também já utilizou na luta contra Naruto e Sasuke. E as suas técnicas viajavam na velocidade da luz. Sendo capaz até de cortar um bastão feito das esferas da busca da verdade. Em oitavo lugar, nós temos a liberação do vapor. Boyu-re-liz é uma das habilidades mais poderosas da série de Naruto. Usada por vários shinobis, mas o mais notável, nós temos a quinta kazekage, Meiterumi. A liberação da fervura é uma combinação de liberação do fogo e liberação de água. Essa técnica permite que o usuário gere vapor corrosivo. Que pode dissolver qualquer coisa em poucos segundos após sua exposição. Durante a reunião dos cinco kages, provou ser poderosa o suficiente para derreter os ossos do Shisano do Sasuke com bastante facilidade. Boyu-re-liz, quando usado pelo Jinchuriki do Kukuo, dá a habilidade de derreter os arredores e aumentar sua força física quando usado em conjunto com a sua armadura. Em sétimo lugar, nós temos a liberação do magnetismo. Essa Kekkei Genkai foi encontrada em shinobis de várias aldeias. Mas seus principais usuários são os shinobis da Vila da Areia. Ela permite que o seu usuário converta seu chakra em forças magnéticas. Aparentemente, essa Kekkei Genkai é composta da união dos chakras de vento e terra. O terceiro Kazekage era conhecido como Kazekage mais forte graças à sua habilidade de controlar a areia de ferro graças à sua Kekkei Genkai. Haza, o quarto Kazekage, era capaz de subjugar o Kukaku graças ao seu pó de ouro. Com a liberação do magnetismo, Naruto foi capaz de criar um Rasengan com propriedades de selamento. Seu poder é com certeza respeitado na Vila da Areia, já que os Kazekages aparentemente sempre a possuem. E sim, em uma novel, o Gara revelou que também a herdou do seu pai. Em sexto, nós temos o Shikotsu Miyako. Conhecido por si uma Kekkei Genkai do Clan Kaguya, Shikotsu Miyako é uma habilidade incrível que permite ao seu usuário manipular o tamanho e a densidade dos seus ossos, e usá-los como armas em combate. Essa habilidade foi herdada da própria Kaguya Otsutsuki. Um dos usuários mais fortes dessa Kekkei Genkai foi Kimimaru, um membro do Quarteto do Som que utilizou esse poder para lutar contra Gara e Rock Lee. Isso aí ao mesmo tempo. Seus ataques eram capazes de atravessar até a areia defensiva de Gara, e ele se mostrou forte o suficiente até para manter o Naruto longe. Então, ele teria vencido essa batalha caso ele estivesse saudável. Mas acabou que ele morreu antes de finalizar o seu inimigo, mas nos mostrou todo o poder dessa Kekkei Genkai. Até o Orochimaru considerava esse tipo de habilidade superior ao de Sasuke Uchiha com seu Sharingan. Em quinto lugar, nós temos a Liberação de Explosão. Usada pelos shinobis da Aldeia da Pedra, essa Kekkei Genkai é envolta em mistérios. Ainda não se sabe quais elementos a compõem, mas teoriza-se que seja Terra e Relâmpago. Ela permite ao seu usuário converter o seu chakra em forças explosivas que eles podem utilizar para reduzir os seus inimigos a meros pedaços. Gara a utilizava em seu estado mais bruto, explodindo seus inimigos ou os inimigos que entravam em contato com as palmas das suas mãos. Já o Deidara utilizava da forma mais refinada, incorporando essa técnica às suas esculturas de argila, a tornando armas perigosas que foram até capazes de derrotar um Kazekage. Nesse caso, o Gara. Em quarto lugar, nós temos a Liberação da Lava. Definitivamente uma das mais versáteis dessa lista. Ela foi vista em vários shinobis ao longo da história. Através da união dos chakras de Terra e Fogo, o usuário é capaz de produzir lava em vários estados. Meiter Umi era capaz de usar uma versão mais bruta, que era mais similar à lava. Kurotsuchi usa uma versão que mais se assemelha a cal e tem um grande poder corrosivo. Já Dodari usa uma versão que se assemelha à borracha. Seja qual for a versão, essa Kekai Genkai representa um grande perigo para os seus oponentes. Quando Naruto a incorporou em seu Rasengan, ele foi capaz de cortar a árvore divina. Esse aí é um feito que não deve ser diminuído, então esse poder é bem absurdo. Em terceiro lugar, nós temos a Liberação de Chama. Usada por Sasuke Uchiha, essa habilidade o permite controlar e moldar as chamas eternas criadas pelo Amaterasu, moldando-as tanto para fins ofensivos quanto defensivos também. Essa natureza também permite ao seu usuário manipular essas chamas da maneira como ele quiser. Depois de entrar em sua forma final, o Susanoo ganha uma esfera de chamas negras, que servem como uma fonte alternativa da chama para ser manipulada em conjunto com essa natureza. Se afirmou que o Sasuke manipula as chamas com seu Mangue Kyo do lado direito, enquanto ele lança o Amaterasu com o lado esquerdo. Em segundo lugar, nós temos a Liberação da Poeira. A Liberação da Poeira é uma natureza avançada do Kekei Tota, uma versão mais avançada do Kekei Ginkai, que é criado através do uso simultâneo dos chakras de terra, vento e fogo. As técnicas dessa natureza inicialmente formam como um pequeno objeto tridimensional, por exemplo, um cubo, um cone, composto de chakra que se forma entre as mãos do seu usuário. Quando a técnica é liberada, essa forma se expande e envolve o alvo. Dessa forma, ou dessa natureza, permite ao seu usuário manipular moléculas, dando-lhes a capacidade de desintegrar qualquer coisa em nível molecular dentro dos limites dessa forma tridimensional. Técnicas de liberação da poeira parecem exigir um certo tempo ao preparar o objeto tridimensional, tornando possível interromper prematuramente a técnica antes que ela seja concluída. Mas uma vez que é terminada, a técnica pode ser acionada com velocidade surpreendente. As mãos também desempenham um papel crucial na preparação das técnicas. Interferindo com os braços do usuário, pode dificultar a técnica ou o uso dessa técnica. Mas não se engane, Muo, que era o segundo Tsukage e criador dessa natureza, era tão poderoso que a aliança só confiava em Unuki para enfrentá-la. E ele mesmo afirmou que números não eram nada diante das suas técnicas. Então essa habilidade é bem apelona. E em primeiríssimo lugar nós temos o estilo madeira. Essa Kekke Genkai foi o que deu ao Hashirama Senju o título de Deus Shinobi. E depois, de primeiro Hokage. Essa liberação permite ao seu usuário converter chakra da água e da terra em fonte de vida para gerar vegetação. Essa liberação é muito versátil e pode ser gerada do próprio corpo do usuário. Hashirama era capaz de criar florestas inteiras gigantescas instantaneamente, criar um humanoide de madeira que poderia lutar contra o Susanoo do Madara, e quando combinado com o modo sábio, era capaz de criar uma estátua gigantesca com milhares de mãos, que foi capaz de derrotar a Kurama protegida com o Susanoo. E essa estátua foi a real responsável pela criação do Vale Bufin. Mas o poder mais temível da liberação da madeira era a capacidade de subjugar e controlar as bestas com caudas, permitindo que o Hashirama pudesse capturá-las e também distribuí-las entre diversas aldeias ninja, como um gesto de paz. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Esse aqui foi o meu ranking de KK Genkais mais fortes, mas eu quero saber a opinião de vocês. Então já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Deixa também ideias de vídeos que eu posso estar trazendo aqui no canal, não só de Naruto, quanto de vários outros animes. Tô deixando aqui na tela final os últimos dois vídeos de Naruto, aqui do canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!